Fala comigo, galera do YouTube! Beleza, galera do YouTube, videozão de dezembro, tá? Já estamos em um terço de dezembro e eu vou te falar aqui algumas estratégias pra você utilizar agora em dezembro na sua loja de suplementos. Galera, lembrando, dezembro é mês de presente, tá? Não tem a Cacau Show, a Copenhagen, da sua cidade. Elas, em dias normais, são lojas de chocolate. Só que, na Páscoa, no dia dos namorados e no Natal, você olha como uma loja de presente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te ensinar a fazer da sua loja de suplementos uma loja de presente nesse dezembro de 2023. Galera, antes de eu começar, vou dar alguns recadinhos importantes. Ó, a Full Life já disponibilizou o novo kit do Eric Caveira de dezembro. O ERT, 900 gramas de refil, creatina de 150 gramas pura, cafeína de brinde. Nesse kit aqui, cara, você consegue adicionar até 300% de markup em alguns produtos. O que significa isso, Eric? Comprou a 100, vende a 300. Cara, chama o seu representante da Full Life, fala que é meu primo e que é o meu combo. Se você ainda não tiver representante, o link aí do representante interno tá na descrição, beleza? Galera, dezembro é o seguinte. Dezembro, ele é parecido com novembro, só que ali no final do mês dá uma caidinha. Você precisa tomar algumas ações, tá? E eu tô fazendo esse vídeo aqui pra você elevar a tua régua. Ou seja, nesse primeiro período de dezembro até o dia 22, né, a gente tem um faturamento bom, a gente tem um movimento bom, as pessoas estão com 13º salário, tá calor, as pessoas estão pensando em viajar, as pessoas estão pensando em carnaval, a gente tá pertinho de um mês que é maravilhoso pra gente, que é janeiro, tá? Então você precisa cumprir algumas estratégias na sua loja de suplementos para que você venda bem em dezembro. A primeira delas é o seguinte, você precisa aumentar a sua meta, tá? Faz um exercício comigo aí. Até o dia 22, a gente tem 15 dias úteis mais ou menos. Quanto que é a sua meta do mês? 10 mil, 5 mil, 30 mil? Então, divide esse número, divide esse número pelos dias úteis, de segunda a sexta. Já já eu vou te falar como é que é essa estratégia. Você vende 15 mil por mês, é a sua meta. Você divide por 15, vai dar o quê? Mil reais, tá? Então você precisa bater todo dia esses mil reais. Eric, então você tá falando que eu tenho que bater a meta do mês todo nessas três semanas, de segunda a sexta, sem nem contar com sábado? Bom, não é fácil, mas também não é impossível. E aí o que você vai fazer? Sua meta deu mil reais por dia, beleza? Tá me acompanhando aqui, galera? Meta de dezembro, meta alta. Até o dia 22 a gente vende bem, depois só pinga. Então, vamos lá, quadro branco aqui. Tua meta é 15 mil do mês inteiro. A gente tem até ali o dia 22 ali pra trabalhar bem. Então são 15 dias úteis, contando de segunda a sexta. Sábado é bônus. Sábado é repescagem, vou explicar pra vocês. Então deu mil reais por dia. Você vai contar ao longo da semana, tá? Ah, esse vídeo aqui é sábado, tá saindo agora no sábado. Então, você vai contar na semana passada se você fez 5 mil reais, no caso de mil reais por dia, ou quanto foi a tua meta de segunda a sexta. Eric, dos 5 mil reais eu consegui fazer 3 e 900. Ficou faltando 1.100. O que você vai fazer no sábado? Chamar clientes tops, ou seja, você vai selecionar aí pelo menos uns 30 clientes bons. Galera, papel e caneta pra anotar isso tudo. Dá replay quantas vezes você quiser. Vai chamar uns 30 clientes bons e vai oferecer produtos com preço top pra eles. Pra você conseguir bater o faturamento no sábado, tá? Sem explanar a promoção. Só pra eles, beleza? Beleza? É uma estratégia sensacional que costuma dar muito certo aqui. Inclusive, eu estou fazendo aqui. Meta alta, sabadão, chama os clientes e oferece um preço muito maneiro pra eles, tá? Por que até o dia 22, Eric? Por quê? Vamos supor que sua meta é 15 mil reais o mês inteiro. E até o dia 22, você conseguiu 12, 12 e meio. Cara, você vai trabalhar os últimos 10 dias faltando 2 mil reais, que é relativamente pouco. Então, você vai ficar tranquilo ali nos últimos dias. Não vai precisar queimar muito, não vai fazer loucura. E a gente tá com um mês, com um ano, né? De dezembro, bom. Um mês bom. Por quê? Tanto o Natal quanto o Ano Novo, eles caem no domingo. Então, segunda-feira é feriado, né? Que é o dia mesmo, domingo é o pré. E terça-feira já tá todo mundo de boa. Se caísse numa quarta, numa quinta, ia acabar com a semana toda, tá? E falando em acabar, tem uma condição de dezembro no VDS, que vai durar só até dezembro, tá? Três meses de consultoria junto à fraternidade. Três meses de fraternidade na condição de preço antigo. O que você vai fazer? Toca no link aí embaixo pra entrar no VDS agora em dezembro e começar 2024 com tudo. Aulas todo mês, conteúdo riquíssimo de que eu vivo aqui na caveira, sendo atualizado todo mês. Fiz uma coisa e deu certo? Tá no VDS. Fiz alguma coisa e deu errado? Tá no VDS pra vocês não fazerem, tá? E claro, o Acesso a Min e mais um grupo exclusivo, único no Brasil, pago de lojistas, onde todos que estão ali já fizeram VDS. Você não pode perder. É uma mixaria, irmão. Parcela em 12 vezes no cartão, é uma mixaria. Só com uma semaninha ali na fraternidade, você dobra, triplica o preço que você pagou no VDS. Só com um mês de VDS, você faz 10 vezes o faturamento que você pagou no curso, tá? Eu garanto. E se você não gostar, eu devolvo toda a sua grana. Tenha essa garantia, tá bom? Galera, o que eu tô fazendo aqui na caveira? Meta alta até o dia 22, tentando extrair o máximo dos dias nesse mês, pra quê? Do dia 22 pra lá a gente trabalhar com mais tranquilidade, beleza? E como transformar minha loja em uma loja de presentes, tá? Vamos lá. Quando você monta um kit de suplementos, termogênico, pré-treino, whey, você fala isso aqui é um kit de suplementos pra quem quer ganhar massa, certo? Quando a Copenhagen monta uma cesta de chocolate, ela não monta Ah, isso aqui é uma cesta de chocolate pra quem quer matar a vontade de comer doce. Não, não. Pra quem quer comer um docinho, não, não. Isso aqui é uma cesta de presentes pra sua namorada, pro seu namorado, pra sua esposa, enfim, pro seu filho. Pega a sacada. Toda vez que você for montar um kit, você monta com o intuito de ser um presente. Kit de presente pra quem quer emagrecer. Kit de presente pra quem quer ganhar massa, entendeu? E aí, quando você começa a chamar o seu produto de presente, você vira a chave, você vai continuar fazendo o que você já está fazendo. Só que em vez de você chamar de kit, você vai chamar de presente. Simples assim. Simples assim. E aí, quando o cliente venha falar com você, quando o lead vier falar com você, você vai falar, cara, olha que presentão. A gente merece, né? A gente trabalha tanto. Isso não costuma falhar, tá bom? Então, quando a gente está conversando sobre presente, muda. Qual é o ânimo de você ir no mercado fazer compras do mês? Um. Qual o ânimo de você ir numa loja de chocolate comprar um presente? Outro. Cara, as compras do mês também não podem ser visto como presente? Claro que pode. E o suplemento, galera, ele é recorrente. Ele é monótono. Todo mês é a mesma coisa. Então, você começa a chamar os seus produtos de presente. E aí sim, o seu cliente vai olhar para você com outros olhos nesse mês de dezembro. E isso é super importante. É super importante que você consiga transformar os seus produtos em presente esse mês. Beleza? Galera, aqui a gente está dando também mini chocotone. A gente compra, você pode ir num atacadão comprar chocotone aí, que dá muito certo. Compras acima de 100 reais, ganha um chocotone, a pessoa vai ali, come, dá uma doçada na vida. E lembrando, não fica comprando doce fit, ovo de páscoa zero, isso não funciona. Você já está vendendo suplemento, que é fitness. Vende o chocolate normal. Entrega o chocolate normal de presente para a pessoa ver que você é humano também. Cuidado com os extremos. Seja humano. Pessoas gostam de pessoas. Então, seja uma pessoa e transforme a sua loja de suplementos em uma loja de presentes esse mês. Galera, tamo junto e só bora.